Quando os tempos começavam assim a mudar, eu tinha uma senhora que era de Lisboa, já velhota também, também à beira dos 80 ou 70 e tal, ela ainda conduzia. Era uma senhora solteira, vinha de Lisboa, mas era assim uma senhora muito requintada. Mas gostava de ir lá comer a nossa bola e os nossos biscoitinhos e assim. A senhora que tem aqui coisas tão boas, porquê é que não põe aqui uma máquina de café para a gente se servir e fazer um bolo especial aqui para a sua casa? Depois, pronto, comecei a fazer os bolos, a fazer experiências, não é? E pronto. E depois começou-se a pensar em que nome é que devia ficar o bolo. Somos lusitanos, portanto, vou-lhe pôr o nome lusitano. E foi assim. Ovos molos, amêndoa, açúcar e a forra do folhadinho. Eu não sei de onde tem-me estar engraçado, é isso aí, meu marido, que é uma especialidade dele. Estava ciumente porque eu fiz-lhe aquele bolo, eu fiz o meu tal dito lusitano, e que tinha muita concorrência, tinha muita venda, e depois ele ficou todo triste, não é? Por ele ter, ser ele o dono da casa, e o famoso, e depois sair-lhe as coisas ao contrário, não é? Foi logo a seguir, passado uns dias, ele foi logo a seguir, levantou esse bolo. Os meus são feitos com amêndoa pelada, e os deles são feitos com a amêndoa, com a pele. Tem toda a diferença. Olha, acompanha bem com tudo, com um calcinho de Porto, numa festa de amigos, uma tacinha de champanhe.